Hoje eu vou mostrar pra vocês o que você faz com seus primeiros flipcoins. Então, acompanhe o vídeo até o final para saber tudo isso. Sejam bem-vindos a mais um vídeo canal, Rafa e Josi. E hoje pessoal, como eu falei, eu vou ensinar o que vocês podem fazer com os primeiros flipcoins. Vamos começar assim. A gente tem atualmente 73 flipcoins. O que eu vou fazer com isso? Vocês podem ver. Espera aí, deixa eu pintar primeiro. Já já eu mostro o que eu vou usar com os primeiros flipcoins. Essa conta aqui, galera, que eu estou usando é só uma conta teste, tá? Essa conta aqui eu vou dar dicas do que você for fazer com os flipcoins. Essa conta só vai ser de dicas que eu vou dar para vocês que acompanham o canal. Então, essa não é minha conta que eu gravo os vídeos de House Flipper normal. E agora, deixa eu só terminar de pintar essas paredes. Eu estou usando a cor chocolate, que é o marrom chocolate. Eu achei que com cinza nas paredes e o marrom chocolate vai ficar até que legal. Tomara, né? Porque eu não posso ter perdido atoa esse nível. Mas não tem nenhum problema. Mas então, como eu estava falando. Você começa... Eu comecei aqui, ó, esse jogo com 73 flipcoins. Eu acredito que vocês também vão começar com 73 flipcoins. Mas assim... Como eu já estou com 73 flipcoins, o melhor que você pode fazer é comprar móveis. Não, não é comprar móveis. O melhor que você pode fazer... O pior que você pode fazer é comprar móveis. Eu comecei na minha conta, que eu gravo vídeo para vocês se formando as casas, normal. Eu comecei a ir comprando móveis. E isso foi um erro muito grande meu. Porque até hoje eu não estou no máximo do... 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 Esqueci o nome. Dessas melhorias do... Ó, essas melhorias daqui, ó. Esfregão, scanner, mão, espátula, alisador de massa corrida e o rolo de tinta. Eu não estou no máximo deles lá na minha conta verdadeira. É a conta que eu gravo. E aí fica agora. Por isso que eu estou demorando às vezes para reformar, para pintar parede, essas coisas. E o bom que você deve fazer é usar esses 73 flipcoins para você melhorar essas coisas. Mas é muito caro. Então, você vai se melhorar um. Pronto. Aí você melhora o outro. Pronto. Você melhora. Melhora o rolo de tinta. Como isso, você já pode ver que já foi bastante no marinheiro, né? Mas, Fih, agora o que a gente pode fazer? Agora, pessoal, para você fazer, a gente vai ter que tampar bastante... Passar bastante gesso. Aí a gente vai ter que fazer muita missão com as mãos. Que nem o rolo de tinta. Vai ser rapidão, porque eu estou pintando as paredes. Vou ter que... É, vou ter que fazer bastante coisa ainda nessa casa. Mas o melhor, pessoal, é uma dica que eu dou mesmo. É você... Gastar os seus primeiros flipcoins que você ganhar. Nas... Nessas melhorias dos seus equipamentos. Porque aí você vai conseguir muito dinheiro mais rápido. E você vai conseguir, além do dinheiro rápido... É... Você vai acabar as missões também mais rápido. Então, tudo aqui no jogo, o seu... Tudo que você faz aqui no jogo... Vai ter um andamento muito rápido. Que nem pinta-tinta, que é uma lerdeza no começo. Vai ficar rápido. Vender as coisas vai ficar rápido. Quando você colocar... Eu não sei se é o scanner no máximo. Ou é a mãozinha no máximo. Você vai ter... Dinheiro. Toda vez que você colher um lixo. Você vai conseguir dinheiro. Grátis. Você vai ganhar 25 dólares aqui. 25 reais aqui no jogo. Você vai ganhar 25 reais aqui no jogo. Grátis. Ih, fiz besta. Não devia ter pintado a parede. Então, pessoal. Eu aconselhei vocês a gastar flipcoins... Nas melhorias. Isso aí é um conselho que eu dou mesmo. Porque vai melhorar muito a sua vida. Eu já falei, vai melhorar muito a sua vida. Mas eu vou continuar falando. Porque vai melhorar mesmo. Não tô mentindo. Isso aí vai melhorar muito a sua vida. Você vai pensar assim... Nossa, que lerdeza pra pintar que tá sendo. Também, ó. Que nem... Quando você melhora o rolo de tinta. Esse rolo aqui, no máximo. Você vai ter tinta infinita. Você pega uma vez e você pode pintar tudo o que você quiser. Porque você vai... Ter melhorado ele no máximo. E você vai poder pintar o que quiser. Só com uma passada de tinta. Aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho que pegar, né? Quando acaba a tinta. Eu tenho que vir aqui e pegar uma. Quando você melhorar no máximo. Você vai poder pintar tudo isso. Tudo. Só uma vez. Você não vai precisar voltar no balde de tinta. E você sai no lucro. Pois um balde de tinta meio intacto, sabe? Quando você pega só uma vez. Você ganha 110, se não me engano, pro lata. Aí... Mas quando você termina de pintar. Quando você termina de usar o balde inteiro. Você ganha apenas... Pouquinho. Você ganha apenas 10 dólares por balde de tinta. É muito pouco. Mas também é dinheiro. Então... A gente não pode reclamar de nada, né? Eu vou terminar de... Essas foram apenas as dicas do que fazer com seus primeiros flipcoins iniciais. Vou terminar de reformar aqui a casa rapidão. Pra não ter perdido muito tempo do vídeo. E então... Aí a gente encerra o vídeo. E fica tudo no meu bolo. Beleza? Eu vou usar pro chão dessa casa. Eu vou ter que gastar 5 flipcoins pra fazer o chão dessa casa, viu? Não sinto muito, mas vou ter que gastar. E pro piso do banheiro... Já tem aqui, ó. Não tem não. Não tem não. Vou pegar o RPG. Não tem nenhuma melhoria ainda. Tá ótimo. Pro banheiro eu vou usar o RPG no chão. Nas paredes eu vou usar o tijolinho. E aqui eu vou usar... Cadê o piso que eu tinha pegado? Painéis. Esse aqui, ó. É o lixado. Eu vou usar essa cor aqui, ó. Será que vai combinar? Não sei. Vocês acham que combinou? Eu vou deixar branco, então. Vou deixar essa cor aqui que eu acho que fica bem mais legal. Então agora é só a gente terminar de... Colocar todas as pisas na casa. Terminar de reformar o banheiro. E a casa fica nos drinks. Então, pessoal. Eu não vou dar muito... Essa conta já só que vai ser só de dica. Eu não vou me importar muito em decorar as casas e tudo. Pois a minha conta principal fica... É que eu gravo reformando pra vocês. Decorando essas coisas. Então essa aqui eu acredito que... Não tem necessidade de decorar as casas, sabe? Pois eu só vou reformar mesmo pra deixar bonita. Deixar centrado. Vindo as latas de tinta tudo. Deixar a cama. Deixar o básico do básico. E na outra conta. Eu não vou dar muito spoiler do próximo vídeo de House Flipper. Mas... Foi uma indicação. Porque eu tinha deixado aí nos... Na aba de comunidade do YouTube. Eu deixei uma... Uma aba aberta perguntando. Pra vocês me darem dicas. Do que fazer no House Flipper. E aí a Yasmin Oliveira me deu uma dica. Só que eu vou falar no próximo vídeo de House Flipper. Porque eu já vou estar fazendo... A dica dela. Ela deu uma dica muito legal. Eu também estava com esse pensamento de fazer essa coisa na cabeça. Então... Ela falou. Eu já estava pensando. E é isso que eu vou fazer no próximo episódio de House Flipper, galera. Espero muito que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Se inscreve no canal, ative o sininho e deixe o like. Obrigado a quem assistiu até aqui. Rumo aos 7 mil inscritos, beleza? Se inscreva. Falou. E... Fui. Até mais.